E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Graças a Deus eu tô muito de boa hoje, por quê? Mano, cês sabem que eu tenho aqui essa XJ6, né mano? Essa XJ6 que tá comigo aí desde o começo do canal e eu tô fazendo algumas mudanças nela. Uma das mudanças que eu vou fazer vai ser mudar todas as cores do kit dela, tá ligado? Eu só não troquei ainda porque eu tô esperando o canal bater 12 milhões porque a gente tem uma meta aqui que a cada 1 milhão de inscritos a gente lança uma moto nova. E se eu pintar isso aqui agora, mano, eu vou ficar sem a minha XJ por uns dias e eu não quero ficar sem a minha XJ6. Então, assim que o canal bater 12 milhões de inscritos, a gente vai pintar tudo isso daqui, mano. Vai pintar tudo. E como a XJ nos últimos tempos acabou ficando bem de boa, eu tô com um projetinho aqui hoje que a gente vai começar que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vai ser lá com o Paulinho. E, mano, cês sabem, né? Na hora que o Paulinho pega pra mexer nas motos, o negócio fica louco, tá ligado? O negócio fica louco. E a XJ, rapaziada, já faz tempo aí que a gente não leva ela pra pista e dá aquela acelerada mais forte. Ó, vou dar uma ligadinha aqui pra vocês já sentirem o ronco. Se liga. Aê. Será que tá berrando? Então, o negócio vai ser o seguinte hoje. Vou passá-la no dinamômetro e a gente vai ver pra remapear ela, mano. Isso mesmo, galera. A gente vai passá-la no dinamômetro e vai ver pra remapear ela. Mano, tenho certeza que se remapear essa XJ, vai ficar um bagulho louco mesmo. Porém, eu quero conversar com o Paulinho, quero ver se existe a possibilidade da gente fazer outras coisas também na XJ, né? Enquanto o canal não bate 12 milhões de inscritos. Porque remapear ou fazer uma mudança ou outra é muito mais rápido do que pintar a moto inteira, né, mano? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Paulinho. Lembrando aí que minha loja tá de volta. Então, se você quer um boné igual esse ou uma camiseta, uma blusa do canal, meu site tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, corre lá que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, XJão tá no jeito. Vamos lá. Partiu. Pensou a XJão na remapeada, rapaziada? Até aquela lenda, né, da XJ, remapeada, dá pau na Ronde, dá Ronde que dá pau na XJ. É um negócio meio doido, né? Mas eu acho que remapeada deve ficar top, né, mano? Todas as motos que eu tive que remapeei, ficou legal. Ó. Pessoal, ela remapeada, rapaziada? O que vocês acham, mano? Vocês acham que ela ia ficar boa? Acho que a XJão ia ficar legal? O que vocês acham, mano? Eu acho que a XJona remapeada ia ficar top, tá ligado? Acho que ela ia ficar top. Meu único medo nela é a questão de corte de giro, tá ligado? Porque, mano, eu curto dar uns cortes de giro com a moto e a moto remapeada geralmente tem que tomar mais cuidado, né? Pra dar um cortezinho de giro, tá ligado? Ó. É louco! Nossa Senhora! Mano! Essa moto remapeada vai ficar louca, hein, tio? Vai ficar louca, hein, rapaziada? Não vai ficar massa, não? XJão! XJão! Pensou? XJão remapeada! XJão remapeada vai ficar zica, filho! Olha aí! Nossa! Só o ronco da reduzida já tá zica, né? Você imagina o negócio remapeado, filho! Você é louco, mano! Leãozão! XJão! Ó! Estamos chegando aqui no Paulinho já, né, mano? E... Vamos ver aí quantos que ela vai pegar, tá ligado? De velocidade no dinamômetro. Quero saber quantos que ela vai pegar de velocidade no dinamômetro. É... Porque eu sei que na pista eu já peguei 227 com ela, 228 também, né? Dá 227, 28, mano. Então eu quero ver quantos que ela vai pegar no dinamômetro. E eu quero perguntar pro Paulinho quantos que a gente consegue chegar, se remapear, mano. Se remapear até quantos quilômetros por hora que a bichinha vai chegar, mano. Vamos ver que essa eu tô curioso, é sério. Tô curioso demais por essa, mano. Chegamos. Tô fechado aqui. Mas abra a Tessamo! Yeah! Falei, rapaziada? Falei? Acorde. Quando chega aqui tem que ter, né, rapaziada? Rapaz do céu. Já chega fazendo barulho. E tá apego. Nossa, só nave na oficina, fi. Aí. Só nave, moleque. Tá louco? Ó. ZX10 branco, rapaziada. Só nave, hein, mano. Essa daqui. R1zera. Igual aquela que eu tô louco pra pegar, né? Só que essa aqui tem reformas aí, ó. O bebê meu do Bruno Garcia tá aí, ó. Bonitona também. Tá top, hein, mano. Essa cor, hein, ó. Tá louco, fi. Só moto de corrida aqui, rapaziada. Aqui o negócio é louco. As motos que o Paulinho mexe são motos que é da equipe de corrida dele, tá ligado? É a equipe que lhe dá todo o suporte. Então, tipo, por isso que as motos aqui, mano, é tudo de corrida dele, mano, tá ligado? Tudo que nada as motos, ó. Traseiro, ó. Tudo cheio de carenagem. Caramba. É uma ou outra aí que não tá preparada pra corrida certinha, ó. Mas essa aqui tá também, ó. Que já tem isso aqui, ó. Que é pra disputar espaço na curva, tá ligado? Pro guidão do adversário não bater no seu manete do freio, você não... Isso serve pra ele. Essa paradinha aqui, ó. Serve pra isso. Ó, essa outra pretona aqui também. Louca. Mas nada supera aqui, né? O XJ, né, rapaziada? Superar o XJ é meio difícil, ó. Olha a cara de mar dela. E já já ela vai passar ela aqui, ó. Aqui, ó. No dinamômetro, mano. Ó, aqui tá o dinamômetro, tá ligado? E pra engatar a bichinha aqui, hein, aqui, tá ligado? E o bicho vai pegar. Vai aparecer aqui nessa tela aqui, ó. Quanto que a moto tá pegando. Quantos quilômetros por hora que ela tá dando. Quantos quilos de torque. O negócio é louco. E o cara que vai ajudar eu aqui é o Paulinho, né, Paulinho? Ó, o Paulinho já mexeu na XJ antes. Já mexeu na... Todas as motos que eu tive grandes, você mexeu, né, Paulinho? Todas. Todas. E eu tô falando pra rapaziada aqui, ó. Que a XJ tá parada há muito tempo. E eu acho que a gente tem que ver o jeito que tá o sebo nas canelas dela, né? Já tá na hora de dar um trato, né, Paulinho? Então, de repente até mapear, né, Paulinho? Dá, dá, dá. Tipo assim, pra ela ter mais arrancada e tal, ao invés de um finalzão mais violento, né? É, a XJ não é uma moto que dá muito final, né? É, então. Mas dá pra melhorar aí, cara. Uns 20 quilômetros dá. Olha aí, rapaziada, ó. Colocando aqui no dinamombo. O bagulho é de calor, o povo. Olha lá. Parada, bichinho, hein? Vamos puxar pra ver? Berrando ou não? Ah, tá com barulhinho. Vai fazer um barulhinho mais ou menos. Então, quem sabe o mundo se escape aí também, né, Paulinho? Já tá velho, né? Eu tinha até comentado, acho que foi no Instagram, porque a gente é bem amigo do Mário, né? E o Mário, ele ia fazer um escape pra ZB, eu acabei não fazendo, né? De repente, aqui, ó, pra XJ, rapaziada. Ah, faz. Um escapão novo aí. Faz, fica um louco. Fica, né? Mano, Paulinho vai preparar a moto aqui pra gente testar ela no dinamombo. Ver o jeito que tá a potência dela, tá ligado? Porque o jatoro tava parado, tá ligado? E, mano, ela tá precisando dar uma esticada nas casas, né? Ela tá precisando aí de uns ajustezinhos. Vamos ver aqui. Tá pronto, foguete da NASA vai ligar. Ah, pai, já sei que dou de armas é. Vamos, dois... Ah, fã disasters. Tipo, três... O que é isso? O que é isso? Tá me errando, hein? Tá me errando demais! O que é isso? 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 Você pode, com 265 fica seguro Não dá nada Passou disso aí é problema Passou disso, é porque eu vou abrir um pouquinho a RPM E vou tirar o limitador de velocidade Ela tem um limitador de velocidade Tirando isso daí Ela vai com uns 265 Ela deu 67 67 HP Ela vai melhorar na roda Ela vai melhorar para uns 73, 74 E vai melhorar a velocidade final também Ai Jesus Você nunca fez nada nela? Não, eu acho que só está com bela de iridium E talvez filtro esportivo Você metiu na borboleta ou não? O acelerador dela tem um limitador mecânico Eu acho que foi feito um negócio Um furo na caixa de ar dessa moto já Ah, então se fez o furo na caixa de ar Às vezes já abriu o acelerador O acelerador tem um limitador Tipo, não deixa ele acelerar tudo Às vezes já fizeram, né? Mas meu, dá para melhorar bastante Vamos fazer o remato? Mano, você acha que... Vamos fazer mesmo? Vamos fazer? Mas você garante que dá para mim brincar ainda com a moto Ah, não tem perigo nenhum Porque, ô Paulinho Meu mida é igual eu falei na hora que eu estava vindo É, moto remapeada Geralmente é mais sensível Tipo, ao corte de giro Só que, no remap O Paulinho consegue deixar de um jeito Que se cortar de giro Não vai estourar o motor Dá para ele deixar também de um jeito Que se acelerar até o final A moto vai explodir Né, né, Paulinho? Já que você gosta de cortar giro Eu faço remap já pensando nisso E sem ir no limite, entendeu? Sem ir no limite Sem risco nenhum de quebra Para a XJ ficar mais forte Mais rápida Sem risco de quebra Para cortar giro Cortar giro nunca é bom, né? Nunca é bom, né? Nunca é bom Mas vai ficar igual ao original Mesmo risco de um motor original, entendeu? Mesmo risco que tem o mapa original Remapeado Tem, né? Entendeu? Então, rapaziada Cortar de giro realmente É um negócio que, tipo assim Que não faz muito bem para a moto Só que Eu até comentei esses dias Num vídeo aqui Que desde o começo do canal Muita gente me critica por isso Só que, mano Motor da XJ está intacto Está inteiro Tipo, até hoje Nunca Deu problema nesse motor Né, Paulinho? A XJ tona aguenta, né? O pancadão para essas coisas, né? Esse motorzinho aguenta É uma moto resistente mesmo, né? A XJ, mano A XJ tona aí, ó Bom, fazer o seguinte Ó, rapaziada Fazer o seguinte, mano Eu estou muito ansioso Para ver essa moto, mano Mais forte Igual o Paulinho falou Podendo usar do meu jeito Sem ter problema Então, Paulinho Garanto para você Vamos fazer que vai ficar boa E não tem fim Eu vou deixá-la aqui, então? Garanto para você Vou deixar o XJ aqui O que você acha? Deixa aí Vamos fazer Vai ficar da hora Essa semana Mostra o resultado para a galera Mostra Velocidade final aí, ó Do XJ, rapaziada Mostra sim Com certeza Vamos ver Vai melhorar Vai pegar esse negócio, hein, Paulinho Tem que dar pelo menos 260 Aí tem que dar Pelo menos 260, né? Você viu Deu 227 no painel No real aqui Acho que deu 215 217 É pouco, mano Deu por aí Vamos liberar aí Para os 260 vai ficar top Vamos Rapaziada Deixa aí nos comentários Como vocês acham Que o XJ vai ficar Se vai ficar bom Ou se não vai Paulinho Vou deixar ela aí mesmo, então Deixa aí, vamos fazer Vou deixar Vou deixar a moto aqui no Paulinho Ele vai remapear ela Eu deixei o Instagram dele aqui no vídeo Vou deixar de novo Então se você quiser remapear sua moto aí também, mano Chama o Paulinho Chama a equipe dele lá Conversa certinho Que, mano Ele já fez aí para mim a MT-09 Já fez a Z1000 E foi essas duas, né? E foi essas duas, né Paulinho Que a gente remapeou, né? O resto a gente só deu uma mexida Em alguma outra coisa Mas sem remape, né? Na S1000 Não chegamos a fazer, né? A Z1000 Nós fizemos até controle de boxe Controle largada Pitch late Nossa, saudade da Z1000 Eu tenho saudade daquela moto, hein? Pô, top Deu uma repercussão legal Aquele vídeo lá, hein? Deu Que vídeo bombou, rapaziada Curtiu Eu falo Eu falo aqui Dependendo um dia Eu vou comprar outra Z1000 Igual aquela, velho Porque aquela moto é bruta, né Paulinho? Bruta A XJ por não ser mil cilindrados Talvez não alcance 299, né? Igual a Z1000 Igual a MT-09 Porém Tenho certeza que vai ficar pancada Então, mano Já me segue lá no Instagram Segue o Paulinho também E acompanha isso aí Que vai ser muito top Bom, por hoje é só Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Vem a nóis Valeu Fui